Momento da oração Senhor meu Deus e meu Pai que essa pessoa hoje entenda o que o Senhor está falando e decida dentro dela chega chega de viver nessa derrota nessa incredulidade falando besteiras agindo com arrogância falando que não deve eu vou depender de Deus que ela possa meu Pai nesse momento entender isso que ela tem ela tem jeito para a vida dela tem saída porque é uma coisa que eu sempre luto para fazer as pessoas entenderem que ela pode estar lá no fundo do poço mas tem jeito se ela te invocar o Senhor tira ela de lá ela pode estar vivendo uma vida totalmente indigna derrotada a vida dela está totalmente dominada pelo fracasso mas se ela te invocar o Senhor vira o cativeiro dela o Senhor tira ela de lá está aqui quando o homem de Deus entrou em ação manifestando uma fé viva esse povo que estava já comendo esteco de pombo matando até os próprios filhos no dia seguinte tinha comida de sobra quer dizer literalmente o Senhor mudou a vida deles do dia para a noite literalmente do dia para a noite e o Senhor não mudou diz a tua palavra o Senhor é o mesmo ontem hoje será eternamente e o que ela precisa entender meu Pai que se ela crer se ela depender do Senhor ao invés de abrir a boca para falar o que não deve como muitos como esse próprio oficial do rei aqui falou que não devia agiu com incredulidade contestou contestou o homem de Deus viu a vitória viu o povo desfrutar dela e ele mesmo não pôde é o que acontece com muitos muita gente incrédula tem visto isso o milagre na vida dos outros se ela mesma não vive mas o Senhor é um Deus de milagres e pode fazer por ela mas não vai fazer por acaso vai fazer se ela manifestar uma fé viva se ela crer no teu poder então desperta ela agora meu Pai e que ela possa entender que o Senhor está dizendo eu posso e eu vou fazer na tua vida é só você depender de mim cala e me busca dependa de mim creia no meu poder e eu vou virar o teu cativeiro eu vou mudar essa situação eu vou mudar então o Senhor abençoa ela com esse entendimento dá força a ela para te buscar e que ela se submeta ao Senhor se humilhe diante do Senhor para que o Senhor possa operar na vida dela abençoa lares famílias todos que nos pedem orações por cartas e meios e diz que vida eu consagro tudo o que está no receptor escopo com água e quando ela beber dessa água meu Pai ela vai receber a força o entendimento e vai vir te buscar sim vai ser abençoada com esse entendimento para que ela possa viver um milagre uma transformação na vida dela abençoa os meus amigos e companheiros semeadores pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores e tem nos ajudado a manter esse programa que haja riqueza poder honra abundância conquistas realizações que ela tenha adquira conquista a casa dos sonhos o carro dos sonhos o salário dos sonhos a família dos sonhos a saúde os sonhos dela sejam realizados em tudo os desejos mais íntimos e profundos que a vida dela seja plena meu Pai porque ela tem financiado a tua obra então ela tem direito a desfrutar de todas as tuas promessas também desperta mais semeadores pessoas que ainda não foram movidas a se tornarem semeadoras do programa que possam ser movidas porque tenho convicção no meu espírito que quem planta colhe ela plantando no teu reino ela vai colher com toda certeza abençoa todos que estão conosco aonde estiverem que sejam atingidos pela bênção inundados por ela em nome de Jesus em nome de Jesus Cristo amém amém e amém graças a Deus beba da água comigo e receba a bênção do Senhor esse entendimento e essa força amém olha o disco de vida que pode ligar para nós Celso Garcia 7 77 no Braz é onde eu fico e onde vou estar às 19h30 realizando a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente tudo é possível ao que crê manifesta a fé viva no Deus vivo e ele muda tudo ele não muda alguma coisa ele muda tudo e está na Bíblia se ele não vier eu vou estar aqui amanhã falando de vida e mudança de vida bom dia amém e mudança de vida e mudança de vida